Epa, rea, arueira, beira de mar, canoa Salve, Deus, Itiago e uma Itá Eta, costão de pedra, dos homens bravos do mar Ere, Xangô, vê se me ajuda a chegar Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio, seu mar, praia e sem fim Rio, você que foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos sobre a manavara Este samba é só porque Rio, eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Muitos mais um minuto Estaremos no galeão No tom jovinho Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio, seu mar, praia e sem fim Rio, você que foi feito pra mim Cristo Redentor Graços abertos sobre a manavara Este samba é só porque Rio, eu gosto de você A morena vai sambar Com o depressa te encontrar Aperte o cinto, vamos chegar Agua brilhando Agora a vista chegando E vamos nós Aterrar Não, 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 não Am Ministro Obrigado.